E pelo menos 55 árvores caíram durante o temporal do último domingo e centenas de galhos e postes quebrados ao meio. O estrago foi tão grande que dois dias depois do temporal ainda não há previsão de quando os trabalhos de limpeza vão ser concluídos. Na Avenida Cristal, no Jardim Califórnia, ainda não é possível dizer quantas árvores caíram durante o último temporal. Desde domingo, uma das pistas está interditada. Homens da Comurgue trabalham há mais de dois dias na retirada de árvores por toda a Goiânia. Nós estamos na Rua C, na Vila Moraes, às margens da BR-153. Aqui, segundo os moradores, a tarde do último domingo foi de pânico porque além do vento forte, a chuva causou destruição. Uma árvore caiu em cima da outra e no total foram cinco árvores caídas. Uma delas caiu ali em cima desse sobrado. Além das telhas danificadas, quem estava lá dentro passou bastante medo. Foi um vento tão forte, a árvore caiu e abriu a porta. Então, eu saí para lá e deixei a porta aberta. E aí depois? Tentou fechar? Tentei fechar, mas depois que a tempestade passou. Como é que foi? Foi feio a situação? Foi. Aí quebrou as telhas lá na veral, né? E... Essa fiação elétrica não era aí? Não era aí. Essa fiação não era aí. Era mais para cima. Então, acho que eles vão selecionar os fios certos para colocar aí. Quem presenciou o temporal conta que foi desesperador ver todas essas árvores caindo. Foi vendaval em cima de vendaval. Foi um pouco de granizo, mas foi terrível. Deu para dar medo. Ainda na tarde de domingo, essa árvore caiu aqui na esquina da rua Bogotá com a Santiago no Jardim Novo Mundo. Ela caiu em cima desse bar e com a queda, ela puxou a fiação elétrica derrubando aquele poste que era de madeira. Desde domingo, o pessoal da região também está sem energia. E neste momento a gente vê homens da Enel trocando poste, agora colocando um poste de cimento e na promessa que nas próximas horas a energia seja restabelecida aqui também no Jardim Novo Mundo. Segundo esse morador da região, a árvore já estava podre. Já era para ter sido tirada já, porque existe um código de postura da cidade que a árvore quando ela entra nessa situação, ela tem que ser retirada. Ela está apodrecida? Está podre, está podre. Totalmente podre, danificada. A Agência Municipal do Meio Ambiente explica que quando as árvores estão na calçada, a responsabilidade é sempre do morador. Ele pode acessar o site da prefeitura, www.goenia.gov.br. Na aba serviços, ele solicita, inicia a abertura do processo. Nós enviamos o técnico ao local, faz a análise e a partir daí é que é feito parecer técnico para a comorca retirar. Tudo isso o morador deve apresentar não só os seus documentos pessoais, mas o documento do imóvel. E ele pode fazer também, além de fazer de maneira virtual, ele pode sim continuar presencialmente indo à AMA ou à Agência do Atende Fácil da Prefeitura para também fazer a abertura do processo. Até o momento, foram registradas mais de 55 quedas de árvores na capital. Trabalho que começou no domingo e não tem previsão para terminar. Provavelmente ainda vai ter muita árvore caída aí, tem galhos caídos, mas a gente está fazendo o nosso melhor aqui.